A fachada da Unesco em Paris vai servir de tela esta segunda e terça-feira para a projeção de um espetáculo multimédia do artista português Nuno Maia e do finlandês Karikola. O espetáculo de luz e vídeo dá o pontapé de saída para o Ano Internacional da Luz, declarado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Trabalho há muitos anos com luz, através de projeção multimédia, através de projeção videomapping, nomeadamente criei vários projetos no Terreiro do Passo, em Lisboa, e também o Lumina Festival da Luz em Cascais, o qual sou fundador e organizador. E esta ligação permanente com projetos de luz e de projeção fez-me convidar e colaborar com outros artistas internacionais e conheci um artista finlandês que é o Karikola, que agora foi ele que me convidou a vir estar presente no projeto Light is Here, que ele vai apresentar aqui na Unesco e que juntamente vamos criar, eu com a parte de vídeo e ele com a parte de luz, criar um ambiente que recria dois fenómenos naturais da luz, que é as auroras boreais e a aurora do nascer do dia. Durante duas noites, o edifício da Unesco vai rivalizar com as luzes da Torre Eiffel e recriar, em Paris, fenómenos visuais de outras paragens. O espetáculo vai ser apresentado das seis da tarde até à meia-noite. No ateliê O Cubo, que é onde estou a desenvolver os projetos, criámos uma série de animações que recriam as auroras boreais, portanto, a partir da animação recriar o ambiente, as luzes, o efeito mágico das auroras boreais e vamos projetar na parte de cima do edifício. Depois, numa segunda parte do espetáculo, temos a aurora, o tal o nascer do dia, não o sol propriamente dito, mas aquela luz que começa a pintar às vezes as nuvens com os laranjas, com os rostos misturados em cima porque ainda está a meio de noite, portanto, esse conjunto de cores e de luzes vamos também recriar e vamos desta forma passando entre a noite das auroras boreais e o dia com o nascer do dia. Uma obra de arte estampada na fachada da Unesco para que a Cidade das Luzes volte a brilhar quase duas semanas após os ataques que sacudiram Paris. Bem, eu acho que temos uma boa chance de trazer algo positivo para Paris e eu acho que Paris precisa de luz mais do que nunca, então eu acho que podemos fazer uma coisa positiva sobre isso. Depois de Paris, os artistas Nuno Maia e Caricola voltam a trabalhar juntos de 11 a 13 de setembro na próxima edição do Lumina Festival da Luz em Cascais, um evento parceiro do Ano Internacional da Luz.